Estamos plantando milho Aprenda Olha, joga 3 Aqui pessoal, como não tem encheado É com a mão, quem quiser doar uma encheada Para nós te doa Agora vamos plantar Aqui eu encontrei cogubelo Gogubelo rosa Gogubelo rosa Já viu cogubelo? Deixa ver Não arranca não Tira foto primeiro Gogubelo rosa Vou arrancar uma aqui para vocês verem Olha Gogubelo rosa Não quer nem vir Gogubelo rosa Muito lindo, se inscreva no canal Aqui ó, jogando milho Daqui 30 dias eu mostro para vocês Como com milho vai ficar Já está até nascendo Já está até nascendo Isso aqui nós estamos só para mostrar mesmo Tchau 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 Tchau